O governo do Paraná anunciou a antecipação do 13º salário dos servidores estaduais. Silvano Brito, 10 informações ao vivo. Cid, a medida beneficia mais de 100 ou quase 157 mil servidores do Estado e mais de 135 mil servidores que estão aposentados e pensionistas. Essa medida vai impactar a folha de pagamento em 1 bilhão e 900 milhões de reais. É o quarto ano consecutivo que o governo do Estado faz a antecipação do 13º salário de forma integral aos servidores, que desta vez será pago no dia 6 de dezembro. Quem explica para a gente é a Sandra Moya, que é a coordenadora regional da Casa Civil. Ontem, o governador Ratinho Júnior anunciou uma importante notícia para todos os servidores do Estado do Paraná, a antecipação do 13º salário. No dia 6 de dezembro, mais uma vez, todos os servidores do Estado vão receber o 13º salário. E no dia 22 de dezembro, o salário que seria pago no início de janeiro. Uma notícia importante para que os nossos servidores possam se organizar, pagar suas contas, fazer a compra de final de ano, enfim, para realmente poder se organizar e fazer uma festa bem bonita de final de ano. E também lembrando que é um recurso que entra para a economia local, para que também o comércio possa se favorecer com esta antecipação do 13º e também do salário do final do ano. Então é o pagamento do salário do mês de dezembro, a antecipação do 13º de maneira integral no dia 6 de dezembro e no dia 22 de dezembro, a antecipação do salário de janeiro, um total aí de 5 bilhões e 700 milhões de reais nesses três pagamentos que o governo vai fazer de forma antecipada. Cid. Cid. Cid.